Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Oh 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 O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade